É dúvidas sobre Sousa que vocês têm? Então a gente selecionou aqui várias perguntas e vamos fazer uma série de vídeos respondendo a todas elas que vocês tiverem de dúvida. Se tiver dúvida também, quer fazer a sua pergunta, não está aqui relacionada nesse vídeo, então vamos lá. Vocês se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o joinha que hoje vai ter perguntas e respostas do Dr. EcoBikes para vocês. Pergunta de Tamir e Dayana. E como faz se eu parar num lugar para não roubarem a bateria? Então Tamirice, vamos lá. Primeiro, não precisa ficar preocupado com isso porque a bicicleta Sousa ela dispõe de uma chave com trava, tá certo? E outro detalhe, essa bicicleta da Sousa ela também dispõe de um dispositivo que é o alarme. Se por acaso alguém mexer na bicicleta, ele vai disparar e vai travar a roda traseira. Isso vai afugentar um pouquinho essas pessoas que estão mal intencionadas. O que eu sugiro para você também, que é para reforçar isso, não é só com a bateria, mas se você usar uma trava na roda ou que prenda ela em algum lugar, se isso te fazer ficar mais segura, vai estar resolvido o problema. Uma pergunta de Cris, do canal Todo Mundo Treina com o Cris. Será que dá para trabalhar fazer entregas com ela? Então Cris, vamos lá. A Sousa é uma bicicleta muito versátil e robusta. Então sim, você consegue trabalhar com ela, desde que sejam percursos pequenos, né? Você tem que lembrar que ela tem autonomia de 25 a 35 km, dependendo da sua região. Então assim, eu recomendo que se você tiver uma área maior que essa para abranger com a bike, você tenha uma bateria reserva. Ou existe também no mercado uns carregadores rápidos para bateria de chumbo, que ele, se ela tiver zerada a bateria, ela consegue recarregar em até 4 horas. Mas isso é uma coisa que você tem que avaliar aí o que que é melhor. Mas eu acho que uma boa pedida é você ter uma bateria reserva. Pergunta de Oziel Silva. Minha bike Souza, quando eu ligo o farol, não anda. Você poderia me dar uma dica sobre o defeito? Oziel, muito legal a sua pergunta. Tem muita gente que faz esse tipo de pergunta aqui. E a primeira coisa que eu faço e falo para vocês é assim, esse é o tipo de problema que só pode ser resolvido pessoalmente junto ao técnico especializado ou algum mecânico da sua confiança. Por quê? Isso denota algum erro na ligação elétrica da sua bike. Se por acaso você for mexer e ligar algum fio errado ou tiver algum curto, isso existe um grande risco de fazer pegar fogo no chicote. E aí você vai ter um prejuízo muito maior. Então, minha recomendação é vá até uma assistência técnica ou um mecânico da sua confiança presencialmente. Porque aqui, pelo vídeo, eu não consigo visualizar o que está acontecendo. Então, se eu falasse qualquer coisa aqui, poderia apenas acrescentar e ter um problema muito maior. Tá bom? Fica aí a recomendação. E cuidado com aquelas recomendações de vídeos que o pessoal posta aqui, que às vezes falando que pode ser isso, que pode ser aquilo. Cuidado, porque se você ligar errado, pode ter um problema muito sério. Pergunta de José Américo. Dizem que se furar a câmara de ar do pneu traseiro, é muito difícil de consertar, pois tem que tirar toda a carenagem traseira. É verdade isso? Pô, José Américo, quem falou isso pra você, ou quem falou isso, não entende nada de conserto de bicicleta. Pois toda oficina de bicicleta, pode ser bicicleta comum, tá? Sabe muito bem que não precisa, em muitos casos, não precisa nem remover a roda do chassi da bicicleta. Certo? Você desmonta o pneu, sem tirar a roda, certo? Retira a câmera, você usa aqueles pneus, aqueles remendos de câmera, tipo estrelinha, e você faz o lixamento, passa a cola, e você cola ali, e repõe dentro da roda da bicicleta, sem remover ela do chassi. Então, assim, quem falou isso pra você, não sabe o que estava falando, ou não conhece esse segredinho. E, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse procedimento, deixa aqui nos comentários, que a gente, de repente, faz até um vídeo pra mostrar pra vocês como é simples e fácil. E aí, conseguiu achar a sua dúvida aqui nessas perguntas? Não? Então, manda aqui nos comentários que a gente vai responder na próxima semana, porque vamos ter continuidade desse vídeo de hoje, com perguntas de vocês, com o doutor aqui, respondendo. Tá certo? Gostou? Deixa seu like. Não conhece o canal? É novo por aqui? Deixa, se inscreve aqui no canal também. E, se tiver pergunta, não esquece. Como sempre, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder. Quem sabe a gente também não põe aqui nos vídeos pra vocês. Tá certo? E é isso aí, pessoal. Você está no canal Doutora Cobais. Doutora Cobais. Legenda Adriana Zanotto